Sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha de Supermercado, o maior podcast de donos supermercados do Brasil e hoje eu estou com um convidado muito especial, um amigo nosso e é um cara responsável por fazer você vender mais fácil os maiores geradores de margem de um supermercado. Então se você quer aprender a fazer margem dentro de um supermercado, esse é o podcast que você precisa assistir, certo? E eu estou também com uma convidada especial, antes de falar do entrevistado de hoje, eu vou mostrar também minha convidada especial, que é a Gabriela Bunker, olha ela aí. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez, espero poder contribuir bastante aí nesse episódio. É, o Dimas não pôde vir, então eu estou com uma assistente aqui com a gente aqui, ela vai me ajudar a entrevistar o Marcelão, certo Gabi? Preparada? O Dimas está um pouquinho diferente, viu gente? O Dimas está loiro aqui, de maquiagem, uns metros menor, mas estou preparada. Estou preparada, né? Estou preparada. Certo, e agora o nosso convidado, ele se chama Marcelo Stach e ele é sócio proprietário, é fundador também? Sim. Fundador da Alkit, uma baita empresa, que eu sou cliente deles e que nos ajudam a vender geradores de margem, processado, transformado de outil de fruit, rotisseria em si. E agora você sabe a história dessa grande empresa, do ramo de supermercado, do varejo em si, de cozinhas, de food service. É ele que é o nosso convidado de hoje. Pode se apresentar, Marcelão. Seja bem-vindo, fique à vontade. Legal. Tiago, Gabriela, boa noite. É uma alegria para mim poder estar aqui participando. Eu acompanho o teu trabalho, os episódios e todo esse movimento que tu faz aí no varejo. Sou fã, então. Sou teu fã, sou fã do teu trabalho, da tua equipe. É uma alegria enorme eu estar aqui no teu... Legal, a alegria é minha, a alegria é minha. Para quem não sabe, você vê aquelas mesas de suco que tem no Vida Nova, de salada de fruta, de coco cortado. Em breve, nesse podcast, eu vou mostrar tudo o que você pode vender nos clientes do Marcelo, nos clientes da Alkit, de toda a equipe da Alkit. Parabéns a toda a equipe da Alkit também, os colaboradores, tudo. Tudo o que você pode vender como gerador de margem. Vai ser um baita material esse podcast. Você está aqui nesse início. Fique aqui até o final. Você vai ver vários cases de supermercado que já implantaram rede grande, rede menor, supermercado de vizinhança, supermercado de bairro, de geradores de margem, certo? E que eu sou fã daquele lema que eu sempre falei, né? Chega de vender arroz e feijão. Nós temos que vender o transformado, que é o que dá dinheiro. Então, eu também sou fã de... Sou fã seu. Sou fã da Alkit. E eu estou com uma alegria enorme ter você aqui participando do nosso podcast. Mas aí, eu quero saber a sua história. Como você entrou nesse nome de supermercado? Como começou lá atrás, né? Você tem uma história aí, tem uma história muito interessante. Começou do zero, office boy. E hoje vende para donos do supermercado do Brasil inteiro, para as maiores redes do Brasil. Tem clientes como Carrefour, nível nacional. Tem clientes gigantescos no Brasil inteiro. Mas conta essa história. De onde você é? Como você começou? De onde vêm seus pais? Conta aí. Agora a palavra está com você. Legal, legal. Tiago, antes de começar a contar essa história, então, já que tu falou da Alkit, dos mobiliários, eu trouxe um presente aqui que representa um pouco desse universo. E eu vou pegar aqui, então. Deixa ele pegar o presente aí. Opa, está aqui, ó. Ó, ganhei um presente. Está aqui, ó. Vamos abrir aqui, ao vivo aqui, meu presente. Tiago, essa aqui é uma pista aquecida, portátil, tamanho residencial. Então, aquele lá que a gente tem, que tu tem do supermercado, que o pessoal expõe as refeições enaladas. De mesa quente? Tu tem aí uma versão miniatura agora. Ah! É um spoiler. É, isso aí, ó. É bom ver que eu não tenho... Vou ter que comprar um fogão. Não tenho fogão em casa, não. Colocar na tua casa, no espaço gourmet. Eu pedi o iFood, quer deixar quente. Quer deixar quente. Estou fazendo churrasco, quer deixar quente. Quer fazer churrasco, quer deixar o acompanhamento ali. Ó, Tiago, eu fiquei sabendo que essa aí é só para cliente especial e não tem venda. É exclusiva, personalizada? É verdade, é verdade. Esse produto aí... Tá. Legal. Joga o papel para lá, que eu vou ver aqui o meu presente. Olha aqui, gente. Aqui é a grande, né? Aqui, ó. Grande. Então, praticamente, eu ganho uma mini dessa daqui. Exatamente. Está aqui, ó. Controladorzinho digital. Aqui, ó. Superfície de aquecimento. Olha só. Para você... E ela funciona na tomada? Energia elétrica. Aqui, o cabinho aqui, ó. Só ligar na tomada e sair usando. Mantenha a comida aquecida. Mantenha o acompanhamento do churrasco. Tem gente que usa no... Está aqui, então. Só ligar na tomada ali, marcar a temperatura. Aqui, ó. Usar para acompanhamento do churrasco. Enfim, está aí. Marcelão, obrigado, hein? Muito obrigado pelo presente. Legal. Sensacional, sensacional. Deixa aqui. Bom, vamos conversando. Deixa o meu presente aqui, gente. Parabéns para mim, que eu ganhei esse presente. Ó, o Sobhai tinha trazido já, né? Alguma coisa para a gente testar já ao vivo. Verdade. A sala tem uma carne aqui agora. Bom, Tiago, sobre a história, como a gente começou, né? Tu falou ali... Nós estávamos conversando um pouco antes aqui. Tu falou da história do Office Boy, né? E é verdade, né? Eu comecei, então, a trabalhar com 14 anos. Qual cidade, estado? É, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, então. Os gaúchos aí, ó. Meus amigos gaúchos dão de mercado aqui, ó. É. Estou aqui, então, há 17 anos. Grêmio ou internacional? Internacional. Sou colorado. Ah! Sou colorado. Internacional. Certo. Então, a gente começou aí com 14 anos a trabalhar, trabalhar como Office Boy. Muita gente, talvez, aqui da nossa audiência nem saiba o que é Office Boy, né? Mas, no século passado, a gente, alguém na empresa pegava os boletos, pegava as correspondências, ia no banco fazer pagamento. Era aquela porta de entrada, né? De qualquer trabalho, primeiro emprego. Sim, sim, sim. E interessante que nessa época, aí eu estou falando, eu tenho 47, então, fazem 33 anos atrás, as crianças ou os jovens podiam trabalhar, né? Então, a gente começava nesse momento aí. Enquanto alguns começavam o Office Boy, quem é do Ramos de Mercado, desde o início, começava em pacotador. O empacotador era o Office Boy dos escritórios, das contabilidades, das empresas em si. Nós começávamos no pacote. Isso aí. Aí eu comecei, então, Office Boy lá, fiquei alguns meses, três, quatro meses, não me lembro muito bem. E tinha um arquiteto que fazia projetos. Eu não sabia direito naquela época, mas a empresa a qual eu fui trabalhar era uma fábrica de expositores e vitrines e mobiliários para supermercado, para padaria, esse tipo de coisa. E na época, então, tinha o arquiteto que fazia os projetos, desenhava e tal. E eu fiquei curioso por aquilo. E comecei ali, né? Me achegar, comecei a conversar e pedir para ele me ensinar. E ele falou, cara, tu é um moleque, aí um guri, né? Se eu sou arquiteto, não tenho o que fazer, mas naquela época se fazia em papel vegetal, com nanquim, e aí tinha que pintar os projetos. O azulzinho ali do vidro, a madeira, o aço, e pintou uma brecha ali. Eu comecei, então, literalmente colorindo e pintando projetos de padaria, de açougue, de hortifruti, de sessões, assim, né? Dentro de supermercados. Bom, passou lá alguns meses e tal. Eu consegui me alocar ali como assistente, deixei de ser office boy. E eu estava nessa empreitada aí, alguns oito ou dez meses já, desde o meu início de trabalho. E o tal do, era meu conterrâneo, o Jimmy Eski, então, foi para um estágio na Europa e deixou a empresa. E pintou uma oportunidade, até super curioso, eu gosto de falar isso. Pintou um cliente no Chuí. Chuí é a cidade no sul do Rio Grande do Sul, que é a cidade mais ao sul do Brasil, né? Todo mundo já ouviu falar do Oiapoque, no Norte, ao Chuí. Então, pintou lá uma oportunidade e tal, uma venda, um supermercadista, estava montando. Na ocasião, era mercado, né? Na ocasião, o cenário no Brasil, então, quase não tinha tacado, não existia atacarejo. Esse era que ano, mais ou menos? Eu estou falando de 91. 91. 1990. Se vocês têm uma ideia, deixa eu contestar o Isaac. Ele começou como office boy de uma empresa que vendia móveis para supermercado, fazia projeto, tudo. E quando ele fala que o projeto era desenhado em papel e pintado em papel, é os projetos 3D de layout que hoje algumas empresas fazem. Desenha todo o layout, você vê a loja como vai ficar antes, isso era feito à mão. E aí, o rapaz, o projetista que fazia para a empresa que ele trabalhava, saiu da empresa, saiu do país e o office boy foi lá meter as caras para fazer isso para um supermercado que abriu o Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil. Olha só que história topa. É, nas alturas eu era auxiliar e estava pintando os desenhos, né? Você só pintava. Pintava, mas estava ali aprendendo e tal. No fim, o arquiteto seguiu aí para a Europa, pintou essa oportunidade, não tinha quem fosse fazer e o gerente de vendas, então, manifestou essa preocupação e tudo. E eu falei, cara, eu vou, eu faço. E ele, espantado, mas não tinha alternativa, me levou. Lá fui eu, então, com o pessoal, com o time de vendas na época. Me lembro como se fosse hoje, cara. Era um salão de mais ou menos 400 metros quadrados, assim, tinha diária de venda. É esse supermercado na cidade de Chuí. É uma avenida, lá é uma fronteira seca, que fala, aberta. De um lado da avenida é Uruguai e do outro lado da avenida é o Brasil. E esse era um empreendedor uruguai, que tinha várias lojas e ele estava montando no Brasil. O cara não sei se alugou ou construiu o prédio. Esse cara já tinha supermercados no Uruguai. Tinha no Uruguai, exatamente. Ia ser a primeira loja dele no Brasil. No Brasil ia ser a primeira loja dele. Ele nos chamou, então, a empresa. Pra fazer o projeto e vender. Pra fazer o projeto e vender. E aí, foi lá o Marcelo e o time, eu, prancheta e tal, tiramos as medidas. E naquela ocasião, 30 anos atrás, como é que era um projeto de mercado? Era simples, né, Tiago? Meia dúzia de check-out aqui, uma parede de resfriados à direita, o açougue e a padaria no final, o hortifruti à esquerda e a mercearia ali no meio, as prateleiras, as gôndolas. Então, eu já sabia isso. É, mas supermercado já era... Pra época, já era um supermercado um pouco avançado. Porque nessa época, se eu não me engano, supermercados ainda eram muito mais mercearia, né? Então, isso já abriria com padaria, açougue e hortifruti. Padaria, açougue e hortifruti. Porque o supermercado, ele vem evoluindo no decorrer das décadas. Então, se você pega o livro do Abílio Diniz, ele conta que o supermercado que o pai dele e ele começaram era só o armazém, era só mercearia e balcão. Sim. Depois que ele viu, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, um autosserviço. E depois, esses outros negócios, que era açougue, hortifruti e padaria, que só tinha do lado externo. Eram outros negócios fora de um supermercado. E aí, eles vêm alocando dentro de supermercado. Aí, vem sendo feita essa transição. Sim. Tanto é que hoje, você pega muitos supermercados ainda do modelo antigo, é um tamanho gigantesco de mercearia e pouco espaço para hortifruti, padaria e açougue. Isso está sendo mudado atualmente, que hoje está se valorizando muito mais os perecíveis. Então, hoje as lojas estão dando mais espaço para os perecíveis, não como era antigamente, que para mim é o que tem mais sentido. Eu sou a favor de uma loja muito mais perecível do que cheia de mercearia. Mas esse supermercado, mais que de 91, já estava num molde ilegal. Já era. Para a época. Isso. E eu não sei se, como eu sou de Porto Alegre, a gente tem muito contato com o Uruguai, ali é muito perto e tal. Mas o Uruguai, apesar de ser um país muito pequeno, ele é sofisticado, ele tem um link com a Europa. Então, provavelmente, por esse empresário já ter empreendimentos no Uruguai, ele já conhecia esse modelo, a última visão moderna. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Se esse modelo que ele traz para cá, ele traz do Uruguai, exatamente pelo fato de o Tiago falar que naquela época se vendia mais mercearia do que perecível. Então, ele já traz isso, que era algo que já era ali firme no Uruguai. Então, Gabriela, eu, aos 15 anos de idade que eu tinha, quando eu fiz isso, não tinha a mínima consciência disso, né? Eu sabia fazer um pouco desses projetos em função de outros exemplos. E aí, por isso que eu disse, mas eu cheguei lá, medi então aquele prédio, fiz esse croquis e eu tinha levado vários projetos do arquiteto para mostrar, né? Gente, olha o contexto da história. Ele era um ajudante do projetista, o cara foi embora e esse é o primeiro mercado que cai nas mãos dele. Ele nunca tinha feito um projeto sozinho. E aí, a empresa precisa de projetista, não tem quem faça, eles poderiam perder a venda. E ele chama no peito e vai fazer o projeto pela primeira vez. Exatamente. Chamei a responsabilidade com alguns modelos, com alguns exemplos e fui para lá, né? E detalhe, né? Com 17 anos. 15. E aí, fiz o projeto e tal e apresentei. E sentia que o cara fazia umas caretas, não entendeu. Afinal de contas, entender um layout e tal não é muito interessante, não é muito fácil, muita gente nem tem. Na folha, né? Na folha. Não viu, não entendeu e tal. E aí, eu, puta, fiquei desolado ali, né? Saí para caminhar assim, olhei, tinha uma papelaria. E aí, me deu um insight, assim, sabe aquelas coisas fulminantes? Eu não tenho explicação também. Me deu a ideia de comprar giz de cera. Comprei giz de cera e risquei o layout dos 400 metros quadrados no chão do supermercado. Risquei aqui do tamanho original. Aqui, açougue, 4 metros. Risquei 4 metros por um, tamanho do balcão, os caixas, os check-outs. O salão vazio. O salão vazio. O dono não entendeu a planta. Exato. E aí, sem para deixar fácil... Risquei todos. Com uma trena, foi medindo. Com uma trena, medindo, riscando e escrevendo. Os caras não entenderam nada. Tinha duas pessoas da área comercial, o gerente de vendas, o vendedor e eu. E estava o dono, a esposa, alguém que era sócio, eu acho. Daqui a pouco, depois... Aí, levei horas fazendo esse trabalho. Depois que eu fiz, cara, quando eu entrei na porta e vi o senhor, dono do supermercado, simulando que estava com um carrinho de supermercado, andando nos corredores. E aí, ele entendeu aquele layout e a gente vendeu aquilo. Cara, aí então, tu imagina, né? Aí, claro, passou uns dias, a gente ficou uns dias da cidade e tal. Enfim, foi vendido, se concretizou a venda. E, bom, aí eu me enchi, né, de segurança. De confiança. Me enchi de confiança e tal. É, mas olha só que interessante. Primeiro, ele fez o projeto, ficou confuso na cabeça do uruguaio lá, do dono de mercado. E aí, cara, ele estava aqui nos bastidores. Achou outra solução. Ele estava nos bastidores aqui, mas Deus desceu uma revelação do céu ali na cabeça dele. Falou, desenha no chão. Cara, desenhou no chão, vendeu. Por isso que mudou a forma de apresentar o produto, né? Isso aí, então, eu te falei que foi em... Foi em... 91. De lá pra cá, já se passaram esses 30 anos. E eu fiz algumas vezes, que eu tive oportunidade ao longo da minha carreira, de riscar no chão. E as vezes que eu fiz, então, foi legal. Mas, enfim, essa coisa... Aí te efetivaram. Sim, aí eu já... Virou projetista. Virei projetista, orçamentista. E aí eu fiquei ali pelo menos 5 anos nessa vaga trabalhando com mercado, com padaria. Fazendo projetos. Fazendo projetos. Projetos, o orçamento. Já propunha elementos de decoração. Pra isso. Tanto o mercado completo, como sessões, né? O cara que tinha mercearia ia botar uma padariazinha, fazer um pedaço, uma sessão. Esse foi o trabalho. Fiquei até 95, pelo menos. Qual era o nome dessa empresa? A empresa chamava Refrigeração Floresta. É uma empresa que vendia equipamentos de refrigeração para negócios. Isso, vitrines, bitrines. Existe ainda empresa? Não, não. Faz uns anos, já umas décadas que não tem mais. Mas no ano 2000, deu uma chacoalhada violenta no nosso mercado. E muitas das empresas tradicionais, então, foram algumas vendidas, algumas multiplicaram, outras pararam. Mudou muito a tecnologia nos últimos tempos e tal. E aí mudou muito nesse sentido. Depois eu saí, então, desse segmento e passei para o universo das cozinhas industriais. Aí a parte do back office. Buy back office, né? Atrás, né? Porque eu pego o mercado hoje. Tipo, tem cozinha, tem padaria, parte de operação mesmo. E aí, ali eu fiquei um tempão, então, trabalhando nisso também já com... Aí já evoluí um pouco do comercial para liderar equipes. E aí a gente vai seguindo e evoluindo um pouco nisso. Mas até então sempre em Porto Alegre. É, sempre no Rio Grande do Sul. Fiquei até então o ano de 2006. E a gente viajava, vendia para o Sudeste, para o Norte, mais a empresa e morando e com a base lá. No ano de 2006, Thiago, eu vim, então, para São Paulo. Aí eu mudei um pouco. Desde o início, do Office Boy até o 2006, eu trabalhei em vários segmentos, mas sempre como indústria de equipamentos e expositores. Certo? Vendendo para supermercado, vendendo para restaurantes, redes. E aí, em 2006, eu recebi uma proposta de um, então, cliente, na época, que é uma das maiores multinacionais brasileiras do segmento de food service e de restaurantes corporativos. Na ocasião que eu trabalhei lá, eles tinham 1.200 restaurantes. Em empresas, em shopping, em tudo que é tipo. Franquia, restaurante de universidade e tudo isso. Essa é a minha proposta para atuar em qual parte nessa empresa? Na parte de arquitetura e engenharia. Que era o que eu fazia lá no início, continuei pintando, desenhando, no universo maior. E aí, eu recebi uma proposta para trabalhar ali, assumi uma parte de gestão, uma liderança. Foi incrível. Inauguração, reforma, no Brasil inteiro. Desses 1.200 lugares, eu tive a oportunidade de visitar e conhecer quase 500, então. Então, foi incrível. Conheci do norte ao sul, ao sudeste. Foi incrível. Todos os tipos de comércio, todos os tipos de negócios. De varejo de alimentos e de food service, de serviços de alimentação. E aí, eu fiquei uns anos ali, há mais ou menos 3 ou 4 anos. E aí, eu estou, então, agora, a partir de 2015, que eu comecei essa empreitada, então. E, primeiro, eu fui assumir um projeto junto ao Kit, que estava no momento lá de... A Kit, ela era uma marca dentro de uma outra empresa. E foi feita, então, uma segregação, um spin-off, então. A Kit saiu essa linha, uma empresa maior do equipamento de cozinhas industriais e que faz vários produtos. E a Kit saiu, eu tive a oportunidade, então, de liderar esse projeto. E depois, me tornei, então, um dos sócios. Mas como é que funciona? Então, a Kit já existia. Como marca. Como marca. Como marca. Vamos pensar assim, pizzaria Vida Nova, que é a tua pizzaria. Imagina que ela cresce a ponto que tu tira ela do teu supermercado, do Vida Nova, e monta uma loja na rua e, depois, essa loja pode virar uma franquia. Tá, mas aí te chamaram para atuar como diretor ou algo do tipo. Você não era sócio ainda. Não, primeiro eu assumi ali. Então, era um momento complexo, difícil. Para ter uma ideia, a empresa estava com... Foi uma pedreira, assim. Foi um ABBA para mim ali. Eu vinha navegando como colaborador, como executivo, com estrutura, com coisas legais. E, naquele momento, foi uma pedreira, cara. Porque a empresa estava com inchada, com três vezes mais funcionários do que ela precisava. Estava com uma série de problemas, cara. E aí, cara, foi um desafio porque eu, como eu falei, estava acostumado com uma série de estrutura, com um time. E aí, tive que cair para dentro, como eu falo. Cair para dentro, remangar a manga. Que ano que era isso? 2015. Então, nesse momento para cá, foi difícil. Aprendi muita coisa, mas foi super complexo porque... Ah, cara, fazia tempo já que eu estava liderando times de venda. Fazia tempo já que eu não ia lá. Pegava a minha pasta, a trena, andava 200 quilômetros, 300. Ia visitar, tirar medida, digitar a proposta, atender. Fazia tempo que eu não fazia isso mais. E eu voltei a fazer isso. Foi incrível. Porque, apesar do passar do tempo, a gente estava conversando um pouco sobre isso, a tendência é que o empresário, ele começa com muita dificuldade, trabalhando muito, e aí ele vai angariando alguns bons resultados. E aí a tendência, às vezes, de se acomodar, às vezes de alguns perigos. Comodidade é um, arrogância é outro. Isso, se tu não te cuidar, essas coisas vão tomando conta. Mas você se sentiu que em algum momento isso tomou conta de você? Então, até naquele momento não, né? Mas depois que eu fui obrigado a tirar o terninho, a remanger a manga... Mas aí, nesse momento, é o contrário. Não, aí eu percebi como eu estava. Percebi como eu estava. Naquele momento, eu andava com uma estrutura e achava que era normal, entendeu? E aí, depois que eu tive que cair para o dia a dia mesmo, abrir a empresa, fechar a empresa. Nunca tinha feito isso, né? Nunca fui. Nunca tinha tido sete horas da manhã para abrir a empresa. E aí, no final, lá, depois todo mundo ia embora, desligar as luzes, fechar as empresas que eu trabalhava. Tinha portaria, tinha segurança, tinha manobrista. Eu parava ali, o cara pegava o carro e ia embora. Eu estou falando do dia a dia. E aquele que nós, empreendedores, a maioria sabem como é, né? Eu estava descolado dessa realidade e foi incrível, então... É, isso aí que ele está contando, gente, é muito semelhante. É que ele tinha um cargo de alta gestão no mundo corporativo. Eu vivi muito isso no CETA, que eu era gerente comercial de uma empresa gigantesca de 7 mil colaboradores. E era mais ou menos o jeito que ele fazia. Então, você chegava, ia no meu escritório, tinha a minha sala, a coisa mais linda. Tinha portaria, tinha carro alugado da empresa. Acondicionado, cafezinho pronto. Acondicionado, cafezinho. Eu tinha uma secretária. Era... Era... Falava... Café, aparecia café. Lanche, aparecia lanche. Era outra vida no mundo corporativo. Quando eu assumo vida nova, eu tive que fazer o que ele fez. É abrir loja, fechar loja, sair para comprar mercadoria no atacado. É todo esse processo também de começar de novo, do zero, na sua empresa. É isso. Então, você migrar do mundo corporativo para tocar o seu próprio... No meu caso, o meu próprio supermercado. No caso dele, ele estava em uma empresa que vende soluções para donos de supermercado. Mas eu sei muito bem o que ele quer dizer. Você sair do negócio que era gigantesco, toda a estrutura, você tem que ir para um outro patamar, onde você tem que começar do zero novamente. Isso. E aí você criar a sua estrutura. A minha estrutura, né? Exatamente. É. Só muda, assim, o segmento, né? Tu fala acordar cedo para ir para o SEASA. Cara, eu acordar cedo para ir para o SEASA. De quem tem uma metalúrgica, cara, é ir atrás de comprar aço inox, é ir atrás de comprar no distribuidor de madeira lá. Porque no atacado custa 30 mil o metro cúbico. E lá no SEASA custa 18. É a mesma rotina, a mesma coisa. Por exemplo, lá no SETA, eu era gerente de compras e eu comprava uma categoria só, que era a que mais vendia, que era leite longa vida. Eu comprava 200 carretas de leite por mês. Sabe o que é 200 carreta? E detalhe, eu tinha 10 a 15 vendedores que ficavam me bajulando para vender carreta de leite. Cada pedido meu, para um era 50 carreta, para outro era 50 carreta, para outro era 50 carreta. Então você tinha vendedor da Etalac, vendedor da Tirol, vendedor da Piracanjuba e assim por diante. Quando eu vou para a bebida nova, eu tenho que pegar o carro, o carrinho, o prancha lá no atacadão, colocar 50 caixas no carrinho e levar para a loja, gente. É outra realidade. É outra realidade. Totalmente diferente. Dá cinco viagens na L200 no Carrefour. Não, na verdade eu puxava leite, depois eu achei uma fonte, eu puxava leite longa vida no Carrefour, no Sinal Verde, o primeiro sábado do mês. Aí a loja já tinha crescido um pouco, eu puxava mil, mil e quinhentas caixas. E eu não tinha caminhão, era uma L200. A L200 tinha que dar 10 a 15 viagens num dia. E eu passando lá o leite no Carrefour, no caixa, vi cinco e cinco caixas, porque era limitado. Então eu levava lá sete, seis colaborador comigo e puxando leite. Olha a realidade. Da onde eu estava para onde eu estava fazendo, está tudo bem. Só que ali era o meu negócio. No Sinal, o negócio não era meu. Ali era o meu negócio. Por mais que era um negócio em volume, status, menor, mas era o meu negócio. É outra parada. Você tem um outro sentimento por aquilo. É isso aí. E aí, Tiago, estamos aí então lá nesse momento todo, no momento do início da all-kit, desse perrengue todo aí. Como que foi a parte que você deixa de ser um... Você passa a ser sócio. Como é que foi esse processo? Bom, esse processo é mais recente, mas tem uma história, eu vou botar na ordem aqui. Isso. Na ordem ecologica. Na ordem ecologica vai ficar interessante. A gente venceu essas dificuldades iniciais e a gente vendia a all-kit nesse momento para food service. Não atendia dono de mercado. Não atendia supermercado. Food service, restaurante, padaria, cafeteria, vendia para isso. A gente conseguiu então achar o nosso mix de produto, achar a nossa fatia de mercado e tal. E aí estava ali, pô, dois mil... Mas o carro-chefe nesse momento é o restaurante. Restaurante. Restaurante tanto de empresas como restaurante de varejo também. Certo. Certo? Tipo, sei lá, Burger King, Graal, esses aí ou não? Não, não. De varejo. Não, não. Restaurante mesmo, self-service ali da esquina. Ah, sim, sim, sim. O restaurante que tem lá na universidade. O restaurante corporativo, que as indústrias contratam empresas que servem alimentação, mas tem que montar uma estrutura. O restaurante corporativo estava bombando nesse segmento, estava super bem. Aí, 2015, 16 e 17 foram anos de batalha de sobrevivência. 18 já foi um ano de resultado. 2019 desse período foi o nosso ápice, assim, planos. Mil e uma coisa que aconteceu em março de 2020. Pandemia. A pandemia, cara. Atrapalou muito. Nos pegou, sim. Pandemia, vocês lembram? Dia 17 de março, aqui em São Paulo, fechou todos. E food service, padaria, as cozinhas industriais, os colaboradores foram para o home office. Foi para o home office. Devastou, cara, o nosso segmento e ficou, cara, esse ano inteiro devastado. E a gente com planos preparado ali para fazer um monte de coisa e que não aconteceu nada. Simplesmente parado, né? Só que aí as coisas vão acontecendo. Nesse momento, a gente vendia já para supermercado, pouquíssimo, essas mesas aquecidas para vender refeições, autosserviço. Mas era, cara, uma aqui, uma lá. E não era o foco. Não era o foco. Aí vendeu para um, vendeu para outro. Tinha uma vendinha ali, pífia, desse produto aí. E aí, cara, ficamos ali aqueles períodos. E aí foi, e aí a gente deu uma pivotada, remanejou a nossa linha e adaptamos uma linha para supermercados. Mas que linha para supermercado? Cara, vocês vão lembrar, né? Nesse momento, fechou todo o food service, o restaurante e os supermercados bombaram. Bombou. Bombaram. E começou a venda de... Começou não, fortaleceu a venda das refeições embaladas, marmitinhas. Não tinha restaurante para comer? Eu mesmo lá, a gente continuou trabalhando, a gente ia no supermercado. E a pandemia fortaleceu o delivery, né? Delivery, começou esse processo. E aí a gente começou, naquele período pós-pandemia, começou a converger, então, nossos esforços para o supermercado. E, cara, e aí pude voltar, então, como a vida é um ciclo, né? Voltar lá naquele início lá da carreira de projetista, começamos a gente beber nessa fonte aí, visitar pessoas e começamos a abrir o segmento de food service, de supermercados, que agora, então, em 2020, 2021, 22 e 23 foram assim... Mas a pandemia empurrou vocês para isso. Nos empurrou para isso, de uma necessidade de sobrevivência, porque... Você olhou e falou, bom, a única coisa para quem vender é mercado. Isso. Preciso me adaptar, senão eu vou morrer. Cara, a gente ficou 15 dias em home office, lá na empresa. Primeiro, a gente deu férias coletivas, depois home office. E eu me lembro ali... Pá, cara, estava em pânico, estava apavorado. Cara, um monte de responsabilidade, funcionário. Mas nessa época da pandemia, tu já tinha se tornado sócio ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não. Mas eu tinha um cargo de liderança ali, precisava, estava em pânico naquele momento, porque, afinal de contas, responsabilidade, resultado, meta, tudo isso, né? E, bom, aí eu me lembro como se fosse agora, assim, estava ali na mesa, falei, cara, dono do supermercado. Estou na frente de um aqui, né? E vários estão nos assistindo aqui. Eu pensei, cara, esse cara, o dono do supermercado, ele tem um perfil, né? Até eu quero que vocês me corrigam aí. Falei, puta, esse cara é um cara... Excelente cliente, mas ele é meio desconfiado. Desconfiado, ele quer ver pra crer. Eu chegava pra vender a tal da mesa quente, da mesa fria, a primeira pergunta, onde é que você tem isso? E aí eu tinha poucos, né? Uma dúzia, sei lá. E aí me surgiu a visão. E aí, cara, a gente fez isso aqui, ó. A gente fez isso aqui. Uma revista física. Essa aqui é a terceira edição já, mas foi a Mercaurantes 1. A gente fez uma revista física com fotos, cara. Cases. Saí, cara, eu, o Flávio, que é meu colega que tá aqui, fomos nos lugares com o celular, batemos foto de tudo que tinha de supermercado da Alquite e montamos uma lista de case. Aí a gente passava a visitar o cara, ir lá visitar o Tiago lá. Ah, cara, legal essa mesa. Porque nesse momento, os supermercados estavam vendo aquelas refeições no balcão, sabe? Tinha a rotisseria, mas era o balcão fechado. E aí o cliente chegava lá, ele pegava lá um recipiente e o cliente falava, ah, me serve um pouquinho de arroz. Ele servia arroz, servia aquilo. E era esse que era o formato de rotisseria, na maioria. E essa proposta da mesa aquecida para refeições, embaladas, autosserviço, era muito boa. Porque, cara, autosserviço, menos trabalho, fluidez, tem tudo a ver com o conceito do supermercado e tava num momento pandêmico. Só que o cara queria saber. A gente fez essa revista com o portfólio mesmo e a gente começou a colocar a mesa em teste, então. Tiago, vou trazer pra ti aqui uma mesa aquecida, te coloco aqui, sem compromisso nenhum, tu não paga nada. E eu te trago uma mesa, você compra as embalagens, pega a comida que tu já faz. Não só comida, pega coisa de salgadinho de padaria, pega o que tu quiser e coloca na mesa. E os caras começaram a colocar e começaram a vender um monte, né? Porque pandemia, restaurante fechado, um monte de gente pra comprar. Cara, eu fui num mercado lá de Campinas, uma fila, 30 pessoas pra comprar comida ali. E aí ele botou a mesa na frente da rotisseria, colocou lá umas 50 embalagenzinhas já prontas. Cara, durou 10 minutos. O pessoal saía da fila, pegava a comidinha e ia embora. E ele ligeiro, começou a repor, começou a repor. Moral da história, o cara que vendia lá, sei lá, 100 refeições, 100 porções, de um dia pra noite triplicou. Passou a vender 300. Aí ele, um cara ligeiro, supermercadista, né? Pegou, então, aí, trabalhou a proposta, a oferta e começou a descolar. E aí é isso, cara. A gente, a partir dessa oportunidade da pandemia, de uma necessidade, do momento de desespero, a gente fez esse portfólio e aí foi crescendo, né? E aí a gente foi indo, aprendendo com o supermercadista, aprendendo um pouco de coisas que a gente via com referências internacionais. E hoje a gente tem uma linha, então, completa de expositores e tem uma tecnologia pra exposição que a gente chama de o food service no supermercado. Que tem os pilares aí. A gente elencou cinco pilares que eu acho que a gente vai poder comentar sobre eles aqui, né? Primeiro, gente, pra quem não sabe o que ele tá falando, sobre essa mesa aquecida, eu tenho lá no Supermercado Vida Nova. E eu vou mostrar... Ué, ele tá no jeito aí? Vou pedir pro videomaker colocar aqui pra você ver o que ele tá querendo dizer. É um gerador de margem extraordinário. E agora pra começar a aula do gerador de margem que eu falei. Então, primeiro o Marcelão contou um pedaço da história dele e agora ele vai contar que pra mim tem total sentido, porque esse supermercado é praticidade. Quanto mais você deixar o produto na cara do cliente, fácil e prático, você vai vender mais. O mesmo é pra processado de hortifruti. Se você deixar o processado de hortifruti numa geladeira vertical, fechada, você vai vender X. Se você deixar numa ilha, tudo cortado, bonitinho, igual eu já mostrei no meu supermercado, você vai vender 10X. O mesmo é para a rotisseria, o mesmo é pra tudo. Praticidade em supermercado, vende. Então, coloca aí, Wellington, alguns exemplos aí, algum vídeo da mesa aquecida. Vamos ver se esse aí tem. Isso, o primeiro pilar, então, é venda de refeições autosserviço. Aqui é uma mesa aquecida, um exemplo das refeições autosserviço. Pausa aí, Wellington, pausa aí. Pode ver que esse supermercado aqui, as embalagenzinhas, com porções, com refeições completas. Não sei se vocês viram ali, mas esse supermercado aí tem duas mesas ali. Sim, sim. Uma, ele vende, então, esse conceito de as porções separadas. O que é isso? Eu tenho minha família, eu faço arroz na minha casa, vou ali e compro ali uma massa, uma massa. Seria tipo um conceito de mistura. Mistura, isso. E na outra mesa, ele vende o conceito de refeição pronta, que aí é a embalagenzinha com as divisórias, para eu pegar e comer, ele tipo uma marmita. Certo, olha, foca aqui. Pode focar aqui, já nos mostra outros. Vou passar mais um, então. Aí, olha, mais um. Outro exemplo aqui. E outra loja. Olha que sensacional. A lâmpara de aquecimento destaca para caramba. Quente, produto quente. Olha só. Vários tipos de produto. Certo. Aqui, tu viu, tem pão de queijo. Por quê? Aqui eles variam, então, conforme o momento do dia. De manhã, bota produto de padaria. Pão de queijo, salgadinho frito, assado. Ao meio-dia, comida. À tarde, volta com o lanche. Então, tu explora. Tem lugares, então, que trabalham no fim de semana, mais com massas e carnes. Que é a família, né? Massas, carnes. Às vezes, uma mesa fria do lado com as saladas. Então, tu explora essa visão o dia inteiro. É. Inclusive, gente, eu já fiz o teste. Olha isso aqui. Você, foca aqui no meu, Alito. Você que tem... Vende assados no final de semana. Na maioria dos supermercados, açougue vende em assado. Faça isso aqui que eu vou te dizer. Então, você já vende frango assado, carne assada, tudo. O que você vai fazer? Você vai ter... Se você tem uma mesa dessa da Alquit quente, você vai vender em dois pontos de venda. Enquanto você assa do lado de fora, na hora do almoço, seja no sábado ou no domingo, você enche as bandejinhas lá do lado de dentro, na mesa quente. Eu já fiz o teste, cara. Você vai botar bandejas de batata, bandejas de frango. Você pode cortar em partes o frango assado. Você pode colocar a coxa assada. Você pode colocar todas as outras carnes assadas. E deixa vendendo lá fora e na máquina. Lá fora e na máquina. Lá fora e na máquina. Você vai dobrar, triplicar as suas vendas vendendo em dois lugares. O cliente que vende pelos olhos, olhando a máquina assar, aquele cliente fica lá do lado de fora, vai no caixa, paga um frango, fica esperando lá do... E vai esperar do lado de fora sair o frango dele. E o cliente que já está dentro da loja, com o seu carrinho, andando no hortifrute, ele passa e vai ver que você acabou de assar na mesa quente. Então você vai ter dois pontos de venda e isso vai acelerar o seu processo de venda de assados no final de semana. E olha que interessante, né, Tiago, o que tu falou aqui. É o mesmo produto. Tu já tem lá, tu já está assando nas máquinas, ou tu tem no restaurante, ou tem na padaria. É o mesmo produto que você dá uma embalagem diferente pra ele e abrange perfil ou perfis de pessoas diferentes. Exatamente. O Marcelo está mais tranquilo, quer lá comprar o ticket, quer lá falar com o assador lá. Isso! É uma coisa. Pega a Gabriela, que é prática e tal, cata ali a embalagenzinha e vai embora. É o mesmo produto que está apresentado de formas diferentes, né, e que tu abrange. E é isso, os caras dobram, triplicam a venda. E outra, volta aqui, meu Hélito. E outra, olha só. O que acontece nos assados também? O que acontece nos assados? Às vezes, você não vende tudo. E você pode colocar na mesa quente pra vender no decorrer do dia. Exatamente. Então você tem mais tranquilidade para fazer assados. Então você vendeu lá e no final do dia sobrou, sei lá, cinco frangos. Sei lá, você vai colocar ele embalar e vai colocar na mesa quente e ele vai vender no decorrer do dia, porque está quente. O cliente vai passar, o cliente que nem queria comprar em impulso puro, ele vai comprar se você tiver a mesa quente. Agora, quando você não tem a mesa quente, você vai vender como? Isso, olha um ponto importante aqui de legislação agora. A legislação brasileira, ela permite você manter o alimento até seis horas, se ele tiver devidamente embalado e exposto na temperatura adequada. Seis horas. É o que você falou. Tu fez ali, terminou duas horas da tarde de assar. Não vendeu tudo, tu transforma. Tu corta, tu embala, coloca na mesa. Cara, até as oito horas da noite, tu vai vender esse produto com certeza, em vez de ou dar jeitinho, ou perder, ou até consumir esse produto ali. Não, tu vai vender, vai transformar isso. Olha o que tu diminui de quebra, de perda. Além de trazer conveniência para o cliente, que essas alturas são mais importantes. Exatamente. E o bom, outro ponto positivo. Essa mesa, você pode colocar em qualquer lugar do supermercado. É diferente quando você tem roteceira em supermercado, tem o lugar específico da roteceira, que fica lá no fundo, né? Boa. Geralmente. O bom dessa mesa é que você pode colocar próximo do Nutifruti, na frente dos caixas. Cara, isso é sensacional. Você pode colocar onde tem o tráfego de pessoas, para você poder vender o gerador de margem. Olha essa loja aqui. Olha só que sensacional. Quatro mesas. E olha só, tem rodinha. É uma tomadinha comum que tu usa. É o que tu falou, Tiago, é móvel. Isso é um ponto de venda móvel. Sensacional. Tem gente que bota em zona fria da loja, né? Olha aí outras, ó. Isso. Alguns exemplos aqui, né? Entendeu? Olha só que legal. E olha como tudo tem duas, três, quatro. Por quê? Olha aqui, a cor diferente. O cara comprou uma primeiro, colocou ali, começou a vender muito, já colocou uma outra. Não quis nem esperar, ó, para receber. Pode ver, tudo tem duas, três, quatro. De tanto que é um produto que vende, né? Esse e gera movimento na loja, venda com margem, como você falou, né? É, foca em mim aqui, Wellington. Tira da tela, foca em mim. E aí é o seguinte, gente. Isso aí é um baita gerador de margem. Uma coisa, se você vender, é o que eu falo sempre. Você vender o produto in natura. Que é o produto, seja no açougue, seja no antifruti, seja onde for in natura. É commodity. Todo mundo vende aquele produto in natura. Quando você transforma ele, perdeu, o cliente perdeu a referência de preço, a referência de valor. Então, você pode precificar com margem, colocar duas, três vezes o custo do produto e você vai ter seu tempero único, você vai ter fidelização. E aí, se você fizer um marketing ali, fazer foodpore, vários vídeos, criativo, rodar tráfego pago. E a ideia é o quê? Tudo aquilo que tem margem, você tem que potencializar. Então, todo gerador de margem dentro do supermercado, não é só você botar lá e esperar vender ali por impulso. Não. Faz criativo, faz anúncio, manda ali na carteira de cliente, divulga. Porque quanto mais esses produtos vender, mais margem ele vai fazer peso na margem geral do supermercado. A ideia é que um supermercado, ele venda as commodities, venda, venda o produto sem margem, o gerador de tráfego, que é cerveja, arroz, feijão, óleo, leite, etc. Mas se você não tiver o gerador de margem para fazer a recomposição, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Então, a nossa mentalidade tem que ser cada vez mais em desenvolver gerador de margem e o melhor. O gerador de margem, esse modelo, ele te diferencia da concorrência porque o seu é diferente do concorrente. E se o cliente gostou, ele vai fidelizar todo ali o sábado, domingo, no dia a dia. Ele vai querer comprar o seu salgado durante o dia. Ele vai querer comprar a refeição na rotisseria. Ele vai querer comprar uma pizza à noite, que eu coloco minha pizza da pizzaria, corto esse pedaço desse lá. E aí sim, você vai alocando margem dentro do seu supermercado, dentro da sua loja. E esse modelo mudou totalmente o conceito de rotisseria. Como eu falei, antigamente a rotisseria ficava escondida lá no fundo da loja, lá na padaria. Agora a rotisseria pode ficar em qualquer ponto do supermercado. Você viu lá as rodinhas? Então, por exemplo, você está lá nos caixas, lotado, a fila está lotada. Cara, arrasta dois carrinhos para o meio da silva, se você não vende tudo aquilo. É um gerador de margem pesado e que gera a fidelização. Isso. Mais uma coisa, Tiago. Eu tenho visto alguns supermercados que estão em regiões comerciais. Digamos que tem muito escritório, que tem muita empresa. Em algumas regiões, depende do ponto, é claro. Alguns desses supermercados terminam atraindo fluxo para dentro da loja do consumidor que vai lá para comprar o almoço dele, para comprar aquela embalagenzinha. Porque imagina, uma comida boa, num preço adequado, porque tu usa os gêneros carne, arroz, batata, usa os gêneros que tu já tem no teu supermercado. Então, os supermercados, além de ter essa fama, eles oferecem refeições boas, de qualidade e com um preço adequado. Então, além de ser um gerador de margem, como tu falou, é um gerador de movimento. Exatamente. Eu tenho alguns casos. Eu vou citar nome das redes e dos supermercados. Tem três, tem dois que eu tenho certeza que o valor de rotisseria na loja deles ultrapassa 10%. É supermercado de amigos nossos, alunos nossos. Tem o Rosa e Felipe, lá do seu Fernando, do Antônio, do Fernandinho. A rotisseria deles é aproximadamente 10% da venda da loja. É algo incrível, é algo sensacional. Eu tenho outro amigo meu, o Rodrigo, do supermercado Bonsai, aqui do litoral. De São Paulo, que de registro ali, também a rotisseria dele chega a 10%. E eu tenho o Claudinho, Mania Mix, da Bahia. Ele também está vendendo muita Marmitex lá. Eu não sei os números, mas é algo extraordinário. E aí, onde você vai gerar margem no seu supermercado? É aí que está a margem, na transformação. Aí, se recupera a perda. É o arroz que estourou. E aí, é uma luta para trocar com o fornecedor. E o arroz tem ótima qualidade. É açougue que você consegue recuperar a perda. É transformação, é margem, é fidelização. E com essas mesas, está mudando totalmente o cenário de vender rotisseria dentro do supermercado. Não é mais a rotisseria como era antes. É uma grande oportunidade. Ah, tem outro supermercado que vende rotisseria muito bem. É o My Link também ali. Clientes nossos também. Vende muita rotisseria. Muito. Vou ver se consigo pegar um vídeo para colocar aqui. Eu não sei se é da sua empresa, a mesa quente deles. Mas ele tem uma mesa quente bem ampla. Vou ver se consigo pegar até aqui. Coloco para o poeta, colocar lá. Mas é o mesmo conceito. É o mesmo conceito. Isso. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. O supermercado que já vende refeições, ele precisa de... Sei lá, seja num restaurante self-service, seja na rotisseria tradicional. Ele vai precisar das embalagens só e de uma mesa quente para explorar esse produto. Mas o cara que não tem, não faz refeições, ele também pode se beneficiar disso. Como o Thiago comentou, com a carne assada, com os produtos de padaria, de diversas formas. Isso. Não é só a rotisseria. Não é só o cara da rotisseria que tem uma estrutura de cozinha. Todo o supermercadista pode se beneficiar e gerar margem, aumentar as vendas e gerar movimento para a loja usando esse conceito de refeições, auto-serviço. É muito bem lembrado. Olha só. Eu não tenho refeição lá no Vida Nova. O que eu vendo lá são salgados. Aquele salgado que você vende na padaria, na estufa, se você colocar esfirra, seja salgadinho, seja croissant. Se você jogar para a mesa quente, é outro resultado. Muda totalmente o jogo porque o negócio está quente ali, está fresco na hora. E você bota em outro lugar esse ponto de venda. É, e fora que gera praticidade, né? De não precisar ir ali, pegar a pila, esperar. Exato. É muito bem lembrado. Eu não tenho rotisseria. Eu não tenho. Eu tenho vontade de implantar. Mas vende outros alimentos quentes. Isso. É. Então, Thiago, esse ponto que tu falou, né? De gerar margem, de fazer produtos diferentes. De sair fora do commodity que não tem, que a margem é mínima. O ponto importante, então, a gente veio aprendendo e veio se desenvolvendo nesse ponto. E a gente... Existem várias formas de fazer isso. Você mesmo, lá no Vida Nova, tem a pizzaria, tem o açaí, o frango frito. Adoro todos esses produtos. Eu tive a oportunidade de um dia lá conhecer. Mas a gente tem várias formas de fazer isso. Mas nós, na Alkit, nós tangibilizamos isso através de cinco pilares. Aí eu vou comentar os pilares. Aí a gente vai falando sobre isso. O primeiro, refeição, venda de refeições de autosserviço. Que é o que a gente explorou aqui. O segundo, processados de hortifrute. O terceiro, ponto extra de padaria. O quarto, cafés e lanches. E o quinto, refeições, self-service. Então, esses seriam os cinco pilares do food service no supermercado que nós estamos explorando na Alkit. E conforme o tamanho, conforme o porte, conforme o perfil do cliente, tu pode explorar um, dois, os cinco pontos ou não. Mas os três primeiros pontos, que é as refeições de autosserviço, processados de hortifrute e o ponto extra de padaria, que a gente vai poder ver aqui, são pontos geradores de margem, gerador de cliente, de movimento o dia inteiro e elementos de diferenciação. Muito top. Se você quiser explicar um pouquinho cada um. Isso. Bom, eu acho que as refeições de autosserviço, a gente falou aqui, é esse ponto de usar uma mesa quente, embalar comida e fazer as ofertas conforme o momento do dia. Salgadinho de manhã, refeições a meio-dia, um caldo ou alguma coisa assim à noite. Marcelo, e diante desse primeiro pilar, das refeições autosserviço, você conseguiria elencar, por exemplo, os três principais produtos que mais vendem hoje numa mesa quente nos cases dos clientes que você já tem hoje? Sim, sim, uma boa pergunta. Bom, como eu falei, o ideal é você ter um mix de produto que vai ser adequado para cada momento do dia. De manhã, é o pão de queijo, salgadinho, salgado frito, assado, esfirro, produto de padaria de manhã. Ao meio-dia, refeições. As refeições, então, com o conceito da mistura, como você falou, que o cara vai comprar ali uma embalagenzinha de carne, de massa, e vai levar para casa, para a família, já que o arroz e o feijão ele fez lá. Ou o conceito de refeição completa, que é aquela embalagenzinha com a divisória, e onde tem ali o arroz, o feijãozinho, a carninha e tal. À tarde, você volta com aquele mix de produtos de padaria, do salgadinho, para vender à tarde, e tem muitos clientes, depende do ponto, depende do lugar, que vende a refeição à noite, ou essa visão de lanche, que é o que o Tiago faz no Vida Nova, que vende pizza, que vende ali o Temac, o Hot Roll, né? O Hot Roll, e assim vai. Quando eu vi lá no Vida Nova a pizza, que eles colocaram a fatia na mesa quente, por exemplo, eu sou sozinha, eu não como uma pizza inteira. Então, eu acabo pagando um pouquinho mais, mas levo, de fato, a quantidade que eu vou consumir. Então, talvez eu deixaria de comprar a pizza inteira, porque para mim é muito, e passo a comprar ali o processado, o fatiado, que para mim é muito mais interessante, e não me importo de pagar um pouco mais. Sim. Mas levo o que, de fato, eu vou consumir. Aquilo que a gente falou no início, né? O mesmo produto, embalado e apresentado de formas diferentes, que vai atender perfis diferentes de consumidor. E o melhor de tudo, vai ainda, então, diminuir eventuais perdas que tu teria, vai criar ali um dinamismo diferente para essa oferta de rotisseria. Então, refeições, autosserviço, com esse conceito que a gente falou, é o primeiro pilar do food service no supermercado. E isso qualquer tamanho de loja, mercado de bairro, rede de supermercado. Eu aprendi uma coisa interessante, né? O Thiago comentou. Cara, tu olha o que os grandes estão fazendo, que eles já testaram, eles já gastaram tempo e dinheiro com pesquisa e desenvolvimento, e o que está dando certo é um bom caminho. As redes grandes todas têm refeições, autosserviço, inclusive os atacarejos. É, gente, olha só. É isso aí, mas eu falei para ele. Observe o que os grandes estão fazendo. Existem certos testes que você não precisa ter medo de testar, porque o grande, ele já, ele não perde dinheiro. Ele já fez conta. Os funcionários de gestão de uma rede grande têm que entregar resultado. Então, eles não vão deixar qualquer coisa aleatória sem dar resultado lá. Observe aqui em São Paulo, tem grandes redes. Quem vem de São Paulo conhece, exemplo, Chibata, tem o Semar, você tem o Rossi, você tem o Bergamini, está lá nos meus destaques, você tem o Andorinha, está lá nos meus destaques. São grandes redes. Você tem o Oba. Por exemplo, todas essas redes aqui, já tem pizzaria dentro de um supermercado. O meu conceito de pizzaria dentro de um supermercado não é inovador. Eles já colocaram. Tem o CompreBem, que pertence ao grupo GPA, ao grupo Cassino, já tem pizzaria dentro de um supermercado. Já está validado. Esses caras não brincam. Se eles colocaram, deu certo? Gente, nós médios, supermercado de vizinhança, não podemos ter medo. E o investimento em um novo ponto de venda dentro do seu supermercado, não vai te quebrar, não vai te tirar do jogo. faz o teste. O mesmo, porque eu falei pizzaria, mas agora o mesmo eu vou replicar para mesas de refeições prontas. O mesmo eu vou replicar para mesas de processados de hortifrute. E tem um detalhe importante. O Marcelo, ele atende redes gigantescas no Brasil inteiro e supermercados de vizinhança também. Inclusive, tem o atacarismo que ele estava falando aqui antes, que pertence à rede de mufato. O Max, né? Isso, o Max Atacadista. O Max Atacadista é uma rede de atacarejo que pertence ao grupo mufato, que é gigantesco, e comprou... Quantas mesas comprou de você, Marcelo? Isso, o Max, ele entrou no estado de São Paulo, eles compraram os ativos do macro. Que era macro. Que era macro. Eles refizeram, reformaram todas as lojas. E ele implantou quatro pilares do food service, do supermercado, em todas as lojas. E, ah, depende da loja. Tem loja que tem três mesas, tem loja que tem duas. Gente, olha só. De duas a quatro mesas aquecidas para refeições, autosserviço eles colocaram. Nós estamos falando de uma rede de atacarejo, inclusive abriu uma em Taubaté aqui próximo da gente, que era macro. Implantando produtos transformados em mesas de refeições. Estão falando, ah, atacarejo já olhou para isso. Então, vocês não podem perder tempo se mantendo no básico. Tem que vender gerador de margem e transformação. Então, pode continuar, Marcelo, nos pilares. Isso. O segundo pilar, então, são os processados de hortifrute. Sim. Já vamos colocar mais vídeos aqui, tá, gente? Processado de hortifrute, então, assim como tem a mesa aquecida, ela está para as refeições, autosserviço. O processado de hortifrute, você coloca aquela mesa fria e aí fruta picada, salada de fruta, suco, coco em pedaço. E o mais importante e o genial que eu acho disso é que você, além, então, de ter produtos com conveniência, produtos com apelo saudável, um colorido incrível para vender, o mais importante de tudo é que você está diminuindo a quebra. Afinal de contas, você vai utilizar aquele produto que está quase maduro, que amanhã ele ia ou para descarte ou para venda lá, preço baixo. Então, o que acontece? Você espreme, pica, embala esse produto. Olha os exemplos aí, Marcelo. Olha só, uma mesa fria. Fica lindo, né? Então, atenção pela beleza já. Aqui são frutas em partes, né? Então, a pessoa não quer comprar um abacaxi já cortadinho, melão, abacaxi. Aí, depois, uma outra sequência ali, ele coloca aqui também frutos em partes, os copinhos ali à esquerda. Isso aqui é em Taubaté, ó. Lá naquela rede que você falou ali no Chibata. Isso aqui é no Chibata, em Taubaté. Eu mesmo fiz essa foto um dia que fui visitar, era perto do São João, ó, o ano passado. E olha aqui, ó. Aqui é uma outra rede com fruta picada, com bandejinha. E aí, esse produto é incrível, porque com esse apelo saudável, né? Esse produto, além de ser um gerador de mar, ele arrasta público para dentro da loja. Salada de fruta. Salada de fruta picada. Suco ali de milho. Olha ali, ó. Isso, suco de milho. Eu sou fã desse suco de milho. Aqui, tu viu, ele botou uma caixa, coloca um gelo ali dentro, coloca os suquinhos. E olha só, aqui, ó. Duas, ó. Duas mesas nessa seção aqui. Mesas grandes aqui, de dois, três metros. Aqui, dois metros e meio. Com a exposição farta. E isso aqui, ó, tem gente repondo o dia inteiro. Olha aqui, ó. Isso aqui é um mercado de bairro pequeno, ó. E ele que está com duas mesas. Aí fica aquela névoa branca ali, ó, de gelo, que dá uma sensação de frescor. Incrível. Olha o colorido das bandejinhas. Olha aqui, ó. Vários supermercados. E esses são cases de mercados de bairro, mercados de vizinhança, que estão se beneficiando já do food service no supermercado. Certo. Voltou e saiu da santa. Gente, olha só. Esse ponto aqui também é importante. As mesas, as mesas horizontais, que são essas aqui, mudam totalmente o jogo. Se você nunca investiu em processados de hortifruti, você entrar nesse game agora, nesse jogo agora, a melhor forma é de entrar da forma certa. É esse modelo de mesa, e não o vertical. Não é o vertical. Então, é um setor que cabe o investimento. Cabe ter uma pessoa processando as frutas ali todo dia. O hábito de consumo tem mudado cada vez mais. Então, se colocou lá, o cliente passou, ele vai levar. Ele vai comprar por impulso. Ele nem entra no supermercado pensando nisso, mas ele passou. Viu a praticidade? Praticidade vende. Que nem quando eu apareci vendendo os produtos naturais a granel com o saquinho pronto. É o mesmo critério. Praticidade vai vender. Entendeu? Então, é a hora de você investir em processado de hortifruti. Vem agora no supermercado de bairro. Então, a sua venda de processado vai explodir e você já vai começar do jeito certo. Né, Marcelão? Exato. Eu tenho um cliente que é um hortifruti pequeno. Ele tem 250 metros de loja. E ele está vendendo mais ou menos 100 garrafinhas de suco por dia. E é suco e água de coco. E vai de R$7, ele tem de R$6, R$7, R$8, os preços variam. 100 garrafinhas de suco por dia, fora as frutas picadas, fora a saladinha de fruta e tudo isso. E esse é o conceito. Ele otimiza... Olha aí, que top. Olha aí, ó. É isso aí. Então, o processado de hortifruti é o segundo pilar, né? É isso aí lá na Vida Nova. Isso, olha só que exposição linda. Olha aí, ó. Coco picado. Olha que exposição de congelo ali maravilhosa, ó. Tem duas mesas ali, né? Uma só de fruta e uma só de suco, né? É, e outra quente lá na tela. Isso. Precisa mostrar eu, não, Hélio. Tira eu daí. Então, Tiago, um case que eu uso muito, né? Lá no Vida Nova, eles vendiam os processados de hortifruti, os sucos, numa geladeira. Vertical. Vertical, lá escondido. E vendia quase nada. Nada, nada. Estragava. Estragava. Até o Diego comentou que vendia R$300. Nada. E no primeiro mês que colocou, aumentou para R$15 mil de processados de hortifruti. Somando as frutas e os sucos ali, só de tirar da geladeira e trazer para a exposição horizontal, na ilha, na mesa gelada. Isso é um case incrível, né? Eu tenho clientes também, vários outros clientes que estão, então, tendo essa performance, não contando o valor intangível. Que é quando tu arrasta cliente para dentro, que vai comprar um suquinho, vai comprar uma fruta e já sai ali comprando a pilha, comprando o pão, o leite e assim vai. Chega lá e lembra que precisa comprar mais coisas, né? E assim, a gente falou de praticidade, falou ali de a venda por impulso, mas esse tipo de produto, inclusive, atende quem tem as dificuldades motoras, né? Para descascar, para cortar. Então, você acaba pegando uma fatia de um outro público que, de repente, deixa de consumir no mercado pelas dificuldades físicas e motoras que tem, né? Então, aí entra mais um motivo para ter, né? Boa. Eu sou consumidor desse produto, então, eu compro no dia a dia, confesso que o meu motivo é outro. Não é dificuldade motoras, é dinamismo, falta de tempo, preguiça. Preguiça, então, a gente compra lá em casa os processados, porque, pelo dinamismo, pela praticidade, por não estragar. E outra aqui, deixa eu falar uma coisa, tira, isso aqui que eu vou falar é muito importante, tira a sua crença limitante sobre classe. Ali onde é o supermercado da Nova não é classe A e B, ali é classe comum, classe C, tem classe D, e as pessoas compram processados de hortifruti. Porque, talvez, o meu supermercado é um supermercado de vizinhança, supermercado de bairro, e está numa classe C e D, e vende processados de hortifruti. Então, tira essa crença, para você que é dono de mercado e está assistindo, de que, ah, não, mas no meu bairro é periferia, mas aqui é povão. Gente, as pessoas, se tem algo que a dona de casa não economiza, é na parte de comer. Na verdade, o pessoal com uma renda mais baixa, o único prazer que eles têm é poder comer bem. Então, se eles tiverem condições de comprar uma praticidade, eles vão comprar. Tira essa crença. Boa. E, às vezes, até mais, porque a praticidade vai ajudar na correria do dia a dia ali. Sim. Então, às vezes, acaba consumindo até mais. É isso aí. Bom, o terceiro pilar, então, do food service no supermercado é o ponto extra de padaria. Ponto extra de padaria, então, é justamente o campeão de vendas, inclusive nos atacarejos. Tu trouxe antes o exemplo do Max Atacadista. Lá eles têm refeições, autosserviço, processados de hortiprute, ponto extra. Ponto extra de padaria, eles vendem muitos quilos de salgadinho frito. Coxinha, risoles. Esse produto que a gente conhece, às vezes, como salgadinho de festa, né? Eles têm uma máquina lá numa central que gospe aquele produto. Ou então você pode... Eu tenho um cliente pequeno que compra, pronto, esse produto congeladinho, frita, pra vender na padaria dele e ele já, então, o ponto extra de padaria já é mais uma venda a granel. Então, tem a vitrine ali com a balancinha, trabalha com degustação, uma pessoa atendendo. Aqui tem um exemplo. Isso aqui é uma rede supermercado de bairro e que ele botou daqui a duas, três mesas dessa junto ao caixa. Pode ver, tem a mesa de refeições prontas aqui, tem a mesa, a vitrine ilha de ponto extra de padaria. Isso aqui, ó, pão de queijo, risoles, coxinha, bolinha de queijo, esfirra, tudo isso perto do caixa. E ele tem o balcãozinho ali com a balança. Isso aqui é uma venda a granel. Essa gente aqui, supermercado, vende 300 quilos ali desse produto num dia, num fim de semana. Mas no caso daquele cliente ali, por exemplo, que é na venda a granel, ele coloca uma pessoa pra atender ou o próprio cliente faz o serviço? Aqui é assistido, aqui ele tem uma pessoa que vai assistindo e ajudando o cliente, já pesa ali, etiqueta. Tem de todos os estilos, tem autosserviço, tem gente que bota o produto embalado aqui também. Mas esse caso aqui é a granel e tem um funcionário ali dando a coisinha pra experimentar, degustação, já pesa, já etiqueta e na fila, na fila. Vai fazendo, cada vez que abre aquela vitrine ali, sai aquele cheirinho e aí o pessoal vai se habilitando ali pra compra. Aqui já tem vitrine, é a mesma vitrine de ponto extra de padaria, quente e fria. Essa é uma refrigerada, tava meio aqui nesse momento aí que fizeram a foto, tá meio vazia, já vendeu bastante. Aqui ele foca com bolo, sobremesa individual, isso aí. Isso aí. Aqui de novo uma dupla aí, coxinha, pastel. Ponto extra de padaria por quê? Tirou do balcão da padaria e colocou perto. Ou colocou lá numa região sem muito movimento. Ou perto do caixa lá. Esse é o tópico, então, ponto extra de padaria. O outro pilar é a parte de cafés e lanches, que é uma coisa mais tradicional, que é tu ter uma cafeteria lá no teu supermercado. Aí depende muito do porte, depende muito da situação, né? Tu pega... É, quem tem é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Tem uma cafeteria dentro. Isso. Que eu conheço, deixa eu ver quando eu lembrei. Self-service primeiro, Marcelo. O quê? Self-service, Walter? Filar 4. Ah, o outro pilar, então. Filar 4. Isso, o pilar 4. São as refeições self-service. O restaurante self-service. Tem alguns supermercados que tem, né? Até... Só que aí tem que ter um volume um pouco maior. E aí tu montar um restaurante, né? Aquela sacada que eu te comentei, né? Isso aí seria o buffet. Isso, é um buffet. Um buffet self-service ali. Esse é o quinto elemento. Eu mesmo, se fosse um supermercadista, eu não montaria mais um buffet self-service. Eu utilizaria esses primeiros pilares. Colocaria a refeição ao serviço na mesa. Colocaria mesa fria com salada, fruta picada. Tudo no auto-serviço. Ia fazer aquele três em um. O cliente compra, passa no caixa para levar para casa. Eu iria colocar no iFood ou outras maneiras de entrega. E iria colocar umas mesas depois do caixa para o cara que quisesse comprar lá dentro e comer ali como uma refeição ao meio de... Sim, sim. Ó, gente. O Marcelo chegou aqui falando esse conceito para mim aqui. Eu achei incrível. Você que vai implantar uma rotisseria dentro de um supermercado e para qualquer porte. Esse é um modelo que já tem muitos Estados Unidos e pode ser facilmente aplicado aqui no Brasil. Então você vai ter uma mesa quente com as rotisserias tudo lá e também mesa fria com salada. Então vamos supor, o cliente vai caminhar pela sua loja, horário do almoço, volta aí das 11h40, meio-dia. Ele vai chegar na mesa quente de rotisseria. Lá tem porção de arroz, tem porção de feijão, tem porção de carnes, seja frango, seja o que for. Ou às vezes já tem a porção pronta também, pode ser. E ali ele vai pegar quente, vai passar no caixa, vai na geladeira, vai pegar uma bebida gelada, pega uma salada também, tudo na mesa, tudo autoatendimento. O cliente pega, passa no caixa e pós os caixas, depois que o cliente passou no caixa, você vai ter uma área de mesas onde o cliente pode comer ali no local. E esse é um ponto de venda. Então é pós, você vai ter o mínimo de trabalho possível, que vai estar tudo no autoatendimento e lá fora, onde tem as mesas que o cliente te servir no local, você vai ter o trabalho de limpar. O cliente vai fazer tudo por conta própria, o mínimo de trabalho possível para você vender refeição no local. Então se você implantasse uma rotisseria, você tem esse método de venda, você pode colocar essa mesma Marmitex ou quentinha que vocês falam no Rio de Janeiro, você pode vender ela por iFood via delivery e você pode vender para o cliente que compra e vai embora para casa. Então são três métodos de vendas de rotisseria. Delivery, delivery com iFood, o cliente compra e leva para casa e o cliente compra e vai comprar numa área, vai comer numa área que você reservar depois que ele passa pelos caixas. Muito prático e com pouco trabalho. Certo, Marcelo? Exatamente. Eu quero chamar a atenção para um outro ponto, que é uma... A gente vai aprendendo com o cliente, com o consumidor. Tu falou de quentinha e eu me lembrei disso. A marmita ou a quentinha que a gente está acostumado por aí... Em São Paulo é marmitex. Marmitex, boa. Rio de Janeiro é quentinha. É, o marmitex, a quentinha, de isopor, de alumínio, é um recipiente único e vem aquela comida toda junto, certo? Para você comer na hora, peguei um marmitex meio dia quentinho e comer, beleza. Agora, experimenta pegar aquilo, comprar e levar para casa, botar na geladeira e aí depois, sei lá, para comer à noite, esquentar. Cara, fica um bloco, fica uma coisa recosida. A embalagem do supermercado não fica assim. Eu fiz uma pesquisa em vários supermercados e quis entender qual é o formato de refeições autosserviço que o cliente mais gostava. Se era a marmita ou se era a refeição do supermercado. Como a refeição do supermercado vem tudo separadinho nos recipientes e normalmente tem aquela tampinha de plástico que você visualiza qual é o produto. Então, o que acontece? Essa venda, esse formato, ele proporciona que você leve aquela comida, coloque na geladeira e esquente à noite ou até no outro dia para comer. Por quê? Como não está tudo misturado, ele não vai ficar recosido, não vai ficar aquela coisa. Fica uma apresentação incrível e fica um produto. Esse tipo de refeição embalada de supermercado, ele é perfeito para consumo imediato ou até para a pessoa levar e comer depois, num outro momento. Esse é um ponto que eu aprendi agora fazendo pesquisas com os clientes parei lá na boca do supermercado e perguntei. Comecei a fazer perguntas, comecei a entender e as pessoas falaram essa refeição é muito maior. Primeiro, o preço. Porque no supermercado, ele tende ou ele tem possibilidade de vender uma refeição com um preço melhor do que um restaurante. Afinal de contas, os gêneros estão todos ali. Segundo, a apresentação. A própria embalagem, por ser dividida, com a tampa transparente, você consegue enxergar. Uma marmita, você recebe ali e a surpresa que vem para você, você aceita e pronto. E geralmente só arroz e feijão. É, exatamente. Uma tonelada de arroz e feijão e um pouquinho ali de proteína ou dos complementos. E o outro ponto que eu já citei é justamente essa parte da separação que te proporciona, então, você como consumidor esquentar para comer depois com uma qualidade incrível. Eu não quero entrar aqui em ponto muito técnico, né? Mas existem algumas embalagens, então, que tem aquele filmezinho transparente e que aquela seladora, ela retira um pouco do oxigênio interno. Por isso que a comida, então, fica com uma qualidade superior a longo prazo, porque ela não oxida. Enfim, mantém a qualidade melhor ali. Legal. Então, qual o pilar? Então, o pilar, a gente passou os três pilares, o outro é, então, refeições, autosserviço, que é o buffet self-service. Certo. Tem até alguns exemplos interessantes aí que pode... Tem? Vamos pôr aí, Wellington. Vamos ver. Isso aqui talvez seja para a loja um pouco maior, para aquela região que tenha um público, né, de escritórios perto. Isso funciona muito bem, né? O outro, exatamente. Esse é de cafés e lanches, né? Pode. Vamos mudar a ordem aqui, então. É. Aqui está um exemplo, aí, então, de uma cafeteria, então, dentro do supermercado. Olha como aqui ele já coloca, então, as sobremesas, coloca na vitrine de atendimento. Sim. Aqui já tem mesinha para o cliente, aquele que quer ali fazer uma reunião, tomar um café, sentar para descansar. Confesso que eu gosto de ir nesse tipo de cafeteria no supermercado. Quando eu vou, às vezes, lá, minha esposa vai lá comprar e tal, eu dou uma sentada ali, tomo um café, faço alguma coisa. E a gente come com os olhos, né? Olha. Olha essa sobremesa. Então, está uma exposição aí de sobremesa. Mas aqui é aquela vitrine, então, de atendimento, né? Tradicional ali. Isso. Aí está mostrando alguns exemplos aí. Eu acho que é a mesma... A mesma vitrinezinha aqui. Aqui é o mercado da gula. Então, ele tem esse conceito de uma mini cafeteria. Mini cafeteria ali, duas vitrinezinhas, uma quente e uma fria, bota os produtos ali. E ele tem uma área de mesas aqui na frente. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta, fugindo só um pouquinho do tema. assim, é perceptível que em algumas mesas a luz existe uma diferença de temperatura de luz. Isso interfere na exposição? Por exemplo, a luz amarela, ela é ideal para um tipo de comida? A branca para outro tipo de comida? Ou não? Vai a gosto do cliente? Não. Boa pergunta. Boa pergunta. A iluminação, né? Na exposição de alimentos, em geral, ela impacta muito. então, se a gente pegar assim uma escala de cores, né? Existe a grosso modo, falando, existe a luz branco frio, aquela lâmpada fluorescente fria e a lâmpada com tons amarelados. Passa a reparar a partir de agora que o tom amarelado, ele exalta o verde, o vermelho, as cores. Então, o impacto direto do tipo de iluminação para na exposição do produto e com isso, obviamente, com a venda do produto, né? Então, por isso que todas as vitrines, as mesas aquecidas, ela tem essa iluminação com tons amarelados, que é o branco quente, então, onde vai destacar. Olha aqui uma exposição, justamente esse tom amarelado que você comentou, ele está bem claro. Esse aqui é um exemplo de um buffet self-service, daquele pilar lá do refeição e self-service no supermercado. e claro que nos pratos quentes, a lâmpada tem o tom amarelado e também já aquece, esquenta, mantém, e como está mostrando aqui, e nas saladas não, né? Nas saladas é só o tom amarelado para dar o efeito, para valorizar o produto e ela não vai esquentar, porque imagina, não vai murchar ali o alface. Vai tirar a qualidade. Olha só, então, essa pista, que olha que fator interessante, travessas menores, com uma reposição mais frequente, isso são todos elementos que vão evitando perdas e valorizando o produto. Legal, legal. Esse é um exemplo, então, do pilar das refeições e auto-serviços. Gente, vocês estão vendo aí a aula de gerador de imagem dentro do supermercado. Eu vou parar agora para falar dos nossos patrocinadores. Primeiro, tem a InterSolid ali, para mim, um dos melhores ERP do Brasil, a nossa ERP do Vida Nova, de gestão, você vai comprar melhor, você vai entender sua curva ABC, gerenciamento por categoria, precificação, enfim, super indicada. E também, se você está procurando uma contabilidade perita, especializada em supermercado, temos também a Superfood Contábil do Leonardo Bastos, procura eles aí no Instagram, Superfood Contábil, o Leonardo Bastos, e entre em contato, tem nossa indicação, usamos em nosso supermercado, aí, o logo da Superfood, e são ótimos profissionais, estarão em boas mãos, e também a própria Alkit aqui também, pode comprar sem medo, que o seu dinheiro, a sua rentabilidade, o que você investir, volta e volta rápido, e volta muito mais do que você investiu. é isso aí, é isso aí. Inclusive, Tiago, de primeira mão, enquanto tu falava aqui, eu estava pensando, para todas as pessoas, os teus seguidores, a tua audiência, os teus clientes, todo mundo que mencionar, então, que assistiu esse episódio aqui, vai ganhar preço especial, desconto, prazo de pagamento diferenciado, se você quiser, menciona ali, eu quero uma mesa quente, eu quero uma mesa fria, eu quero implantar, o food service, do supermercado, na minha loja, menciona lá, que o meu time, vai estar instruído, vai receber essa informação, e vai te passar, preço especial, prazo de pagamento, tudo diferenciado aqui. a Alkit é tão foda, desculpa a palavra, que, qual é aquele lance lá, da demonstração, como é que funciona? Isso. Bom, aqui vai gerar um corte de foto, fala aí, explica como é que funciona. Como o dono do supermercado, ele quer conhecer, ele quer ter firmeza, ele quer saber se o produto é interessante, se ele vai vender, nós disponibilizamos um teste gratuito, sem compromisso, você tem o prazo lá de 21 dias, pra receber o imobiliário, uma mesa fria, uma mesa quente, testar essa mesa, botar o teu produto pra vender, e aí depois, você compra. Ou pode simplesmente devolver, sem compromisso. Claro que pra isso, você tem que querer comprar, você já sabe das condições, você tem que ter o potencial pra isso, mas a gente oferece o teste gratuito, sem compromisso, de uma mesa, de um expositor, zero, novo, fabricado pra você, sob medida, na tua medida, no teu tom de personalização, pra você colocar lá, e sair vendendo e faturando, antes de comprar. gente, isso aqui é surreal, porque isso aí é confiar no trabalho, primeiro eles botam a testa, vende, depois você decide se você fica, não, não, eu nunca vi um negócio desse, é uma degustação de um equipamento. É isso aí, nós somos pioneiros, né, nisso, eu também não conheço outra empresa que faça isso, né. É, Marcelo, é muito semelhante o nosso projeto de compras de hortifruti, que eu já tô atendendo vários estados do Brasil, e é algo semelhante, sabe como funciona? Se você quiser fazer a primeira compra conosco, é gratuita. Compra, deixa o produto chegar, compara o custo da compra, compara a qualidade, a variedade do produto, e depois você decide, se quer continuar negociando conosco, nós vamos comprar hortifruti pra você, no maior CESA do Brasil, no CESA de São Paulo, e eu também dou a oportunidade de você fazer a primeira compra com a gente. E todo mundo que faz pra primeira compra, praticamente, eles querem comprar conosco, porque eles veem que na sua praça, na sua região, ele fica mais competitivo em preço, aumenta a margem, melhora as vendas, e fica com uma qualidade extraordinária. É algo muito semelhante. Quem confia no trabalho, fala, primeiro nós colocamos, depois você decide se fecha ou não. Ô Tiago, eu curtei um pouco a minha história, quando tu perguntou, até porque, pra poder fluir aqui, mas eu já tive restaurante, eu tive, ah é? É, tive já vários negócios de alimentação, e eu já acordei, cara, 13h30 da manhã, pra fazer CESA, pra fazer CESA, lá em Porto Alegre. Fui no CESA, confesso, cara, que eu não aguentei esse tirão, e aí eu abandonei, caí na mão de distribuidor mesmo. É a mesma coisa, nós também temos uma agência de marketing digital, especializada em supermercado, é uma agência de marketing estratégico de vendas, com inteligência comercial. nós iniciamos o trabalho, esse ano, né, onde eu pego a minha mentalidade de fazer marketing, para supermercado, é uma agência especializada, perita em marketing digital, para supermercado. E a mesma coisa, contrate nosso trabalho, vê como funciona, e eu tenho certeza, nós vamos aumentar suas vendas, vamos pegar onde você está deficiente, seja uma sessão, seja um dia da semana, seja uma unidade, se você for rede, que esteja fraca, e nós fazemos um trabalho personalizado, cada caso é um caso. Não é uma agência que faz tabloide e tráfego pago, só não. É uma agência de marketing estratégico para vendas, especializada em supermercados, com inteligência comercial. Pode continuar aí agora, Marcelo, onde nós paramos mesmo? Nós estávamos no quinto pilar, então, que é do refeições self-service. Então, recordando, a gente passou ali, venda de refeições de alto serviço, processados de hortifrute, ponto extra de padaria, cafés e lanches, e refeições de alto serviço. Essas duas, uma cafeteria e um restaurante de alto serviço, depende um pouco do porte, eu acho que é para alguns casos pontuais, alguns lugares maiores, ou um ponto diferente. Agora, os três primeiros pontos, uma mesinha aquecida ali para vender as refeições, alto serviço, variar o produto, e ter oferta para todo momento do dia. Os processados de hortifrute, salada de fruta, fruta picada, suquinho, água de coco, e o ponto extra de padaria, que é levar lá para o check-out, venda de salgado, frito, assado, o próprio sanduíche, fruto de padaria. Com degustação, esses três elementos são poderosíssimos, e eles tangibilizam, deixam concreto essa situação do food service no supermercado. Afinal de contas, eu posso ir em qualquer momento do dia na tua loja, no teu supermercado, e eu vou ter lá conveniência, praticidade, eu vou poder então, tanto me suprir para um almoço, me suprir lá para um, na correria, levar um jantar já pronto. Cara, para todos os momentos, é a sobremesa, é o lanchinho da tarde, e isso vai então arrastar pessoas para a tua loja, para comprar outras coisas, ou ao contrário, o cara vai estar lá fazendo a compra dele lá, de mercearia, sei lá o que, passou, olhou aquela mesa fria, linda, colorida ali, vai comprar um suco, uma água, quando vê ele está gastando quanto, 20, 30, sei lá quantos reais, e está gastando a mais, olha como isso é um elemento para aumentar o ticket médio. Agora uma pergunta para o Marcelão, quais são os seus maiores clientes hoje, que você já atende no Brasil, e tem mais material aí? Tem mais material, Alito? Tem mais? Ou vai repetir? Ah, tem umas fotos legais ali, que mostram uma coisa, mas assim... Quem são os clientes hoje que você atende? Quais são os kits mais curiosos que você já teve? Bom, hoje é uma coisa importante, o original kit está mesclado, a gente tem a venda para redes então, tem a rede número 1 então, que é do Brasil, de supermercados, que é uma rede francesa, não vou falar o nome aqui, porque por contrato eu não posso falar o nome, mas todo mundo conhece, tem por exemplo o Max Atacadista, que é do Mufato, que esse eu posso falar, e que é um grande cliente, e que através do Max, e também dos supermercados, temos redes regionais, tem um cliente que é super importante, super legal, nosso amigo, que é o Dalben lá em... Dalben, é uma baita loja. Em Campinas, que ele tem quatro lojas, três em Campinas, e uma em Valinhos, inclusive em Valinhos, é um flagship store, é uma loja conceito deles, e nós montamos toda essa loja, todos os ambientes, adega, rotisseria, refeições, todos os pilares, o restaurante, a praça de alimentação, toda a parte de exposição de produtos nobres, menos os check-outs, que a gente não faz check-out, a refrigeração pesada, que é eletrofrio, todos os ambientes, então, de exposição temática, a gente fez lá. Essas são algumas redes aí, que tem, e tem centenas, eu nem me lembro agora tantos, e o mais importante, o que a gente tem vendido no dia a dia, trabalhado, e que é o que eu particularmente gosto, é de participar dos regionais. O cara que tem uma loja, o cara que tem duas, três, o cara da cidade interior, esses supermercadistas, então, de vizinhança, de bairro, o cara pequeno, ele está se encorajando, ele está vendo isso na concorrência, está vendo isso nas redes, e está fazendo, e como eu trouxe aqui, cara, é fácil, fácil acesso, você compra ali uma mesa, embala a comida, e sai vendendo, compra uma mesa fria, pica, espreme, eu gosto de falar, hortifruti, e sai oferecendo produto, então, nós temos hoje cliente, de todos os segmentos, e do Brasil afora, no norte, só em Manaus, e no Pará, que a gente, não tem atendido muito, mas nós temos logística, de entrega, de assistência técnica, do Brasil inteiro, o sudeste aqui, é o nosso quintal, e aí, nordeste, centro-oeste, e sul, a gente tem atendido, certo, você tem também, o Sacolão da Santa, gente, o Sacolão da Santa, eles venderam, boa parte dos equipamentos também, está lá no meu Instagram, você vai lá, nos meus destaques, e está lá, é uma baita loja, meu, tem quase 100 stories lá, e tem muito material desse, se você quiser ver, forma de pagamento, é facilitada, Marcelo, como é que funciona? Isso, a gente tem primeiro, um time lá, especialista em exposição, isso que eu estou falando aqui, dos pilares, a galera te atende lá, te faz uma venda técnica, te orienta, se você precisar fazer um projeto, um layout, eles te auxiliam, então, a desenvolver tudo isso, então, tem um atendimento direcionado, tem um time de especialistas em exposição, para te ajudar nisso, segundo, depois que o mobiliário, ele é todo ele personalizado, tem vários tamanhos, várias medidas, não tem commodity aqui, é coisa de diferenciação, cores, modelos, tamanhos, tudo especial para o jeitinho ali, de cada loja, tem mesa aquecida, para caber num cantinho ali, de 90 centímetros, tem cara que quer começar, coloca uma mesinha ali, e já dá o primeiro passo, com baixo investimento, e forma de pagamento, super facilitada, tem cara que compra em 10 vezes, no cartão lá, tem cara que pega a mesa ali, para teste, testou 30 dias, já vendeu, já faturou dinheiro, e depois passa o cartão lá, e compra 10 vezes ainda. É sensacional, isso antes de parcelar no cartão 10 vezes, eu acho incrível, porque praticamente, você vai pagar a parcelar do cartão, com o lucro, que a categoria gerou, é incrível o negócio desse, o próprio investimento, se paga, e aí, isso aí você fica mais tranquilo, para fazer o investimento, então faça aí, faça o teste, pegue uma demonstração, gostou, parcelar no cartão 10 vezes, a ideia é o lucro, é o lucro, pagar no mínimo, no mínimo, a parcela da fatura do cartão. Tiago, olha só, tem um case agora, ele é um hortifruti, uma quitanda, uma mercearia pequena, muito pequena, ele comprou uma mesinha, e ele está vendendo 50 unidades, de refeições, variadas, salgados, refeições, 50 por dia, com um ticket médio de 15 reais, vamos fazer a conta aí, é 25, 30 pau de faturamento, por mês, com uma margem, tu que é supermercadista aí, me ajuda. A refeição tem que ter no mínimo, 50%, tipo assim, se você vende 20 mil, você lucra 10. Então, 10 pau, e ele comprou lá uma mesa de 10 mil, em 10 vezes de mil, tu viu como não, paga e se paga. No mínimo, eu falei, no mínimo. É isso aí. Né? Você acabou de, o que é recorrer da revista. Peraí, tem aqui a revista deles, que aqui tem também todos os equipamentos, aqui e aqui tem o QR Code, para você baixar a revista. Está aqui, esse QR Code de baixo aqui, espera aí. Cadê? Cadê? Espera aí. Deixa eu ver, coordenação motora. Está aqui, pronto, está aqui, esse QR Code aqui, está vendo? Da revista, você baixa a revista deles aí, o PDF, vai poder ver a revista completa, de todos os equipamentos. Isso, essa revista então, Mercaurantes, se você ver aqui, e a gente criou com muito carinho aqui, esse nome, Mercaurantes, é um acrônimo de mercado e restaurante, que tangibiliza o food service no supermercado. Isso aqui, tem cases, tem fotos, dicas, isso aqui é um guiazinho aí, de exposição, então, esse aqui é a Mercaurantes 2, no QR Code ali, você acessa, tem acesso ali, gratuito aí, infinito, dos diferentes exemplares aqui. Certo, é, vou voltar na história, como é que você torna sócio da Alkit, como é que funciona, e como foi migrar para o ramo de supermercado, como está sendo, você está gostando, não está, pós pandemia. Legal, começar de trás para frente. Primeiro, migrar para o supermercado foi incrível, porque nessas alturas, de uma necessidade, a gente caiu num segmento aí, maravilhoso, e que ele é super descentralizado, porque, por exemplo, o dono do supermercado, o cara tem vários, o cara tem uma loja, o outro tem duas, e são, ah, são pessoas legais de tratar. Bem raiz, não de mercado é raiz. Trata com o dono, o cara olha para ti ali, escolhe o que ele quer, trata ali a condição, e vamos embora. Enquanto que você vai tratar com uma rede, com uma coisa, ter uma negociação um pouco mais complexa, cheia de etapas e tal. Então, é super importante, hoje representa mais de 50% da Alkit, representa a venda para supermercados. Na pandemia não era quase nada. É, não era nada, era 5, 6% da nossa venda. Hoje a gente reestabeleceu a venda para o food service e agregou esse montante, então, para supermercados. E nesse interim, emendando uma resposta na outra, nesse interim, as estratégias, então, de sobrevivência que a gente criou lá atrás, foram dando resultado, e eu, naquele momento, eu tinha uma participação executiva, estava dirigindo a empresa e tinha o meu resultado financeiro atrelado a lucro, a resultado, a venda, e isso deu uma melhorada graças a esse processo de venda para os supermercados e tal. E aí a gente foi seguindo, teve uma oportunidade, então, agora, há dois anos, então, de assumir, então, e me tornar, então, titular aí da Alkit, e agora a gente está aí, com vários projetos, e estou começando agora também a me posicionar como experte de exposição de alimentos. É, tem que colocar o perfil dele aí, como é que faz para seguir ele aí? O arroba? O arroba, volta o arroba dele aí. É, estou começando e tal, a me posicionar nisso, para que? Para gerar conteúdo, para dar informação, para trazer um pouco disso que a gente está falando no dia a dia, né? Ah, eu tenho uma pergunta importante. Nós estamos gravando esse podcast, ele vai para o ar agora, na próxima quarta-feira, dia 13 do 3, 13 de março de 2024. Vocês vão estar no stand na Apas esse ano? Em maio? Vamos, a gente participa da Apas em parceria com uma empresa que é o maior distribuidor, e a Goodpack que é o maior fabricante e distribuidor de embalagens para refeições e para supermercados do Brasil. A Goodpack tem um stand lindo lá e junto à Goodpack que estão lá... Então, quem quiser te ver lá e te dar um abraço lá, tirar uma foto que agora você vai ficar famoso, pode ir lá. Opa, com certeza. Encosta lá na Apas, eu vou estar lá todos os dias. Esses mobiliários estão tudo lá funcionando. O pessoal vê funcionando. Está tudo isso aqui lá, com as embalagens, com o produto. E o mais importante, a Goodpack, então, é uma empresa incrível e eles te dão uma assessoria. Eles te mandam um chefe de cozinha, te dão orientação como é que você escolhe embalagens. Tem que trazer o pessoal para a Goodpack, dar a Goodpack aqui para mim. Vamos marcar, vou trabalhar, vou conversar com o pessoal lá, vou trabalhar lá, vou falar com o Renato, com o Wesley. Para vir contar a história da empresa também. Uma empresa tradicional para caramba. E é isso, cara. Você precisa de uma embalagem boa, uma mesa de exposição legal, seja quente, seja fria, para arrastar cliente, gerar movimento, aumentar suas vendas com lucro. Com lucro. Porque vender clomoite ali, vender sabão em pó, vender... Com lucro, é. Mas a pergunta é, vai ter degustação lá na Apas? Então, dá para a gente fazer um lanchinho? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. A gente ainda está discutindo ali como é que vai ser a exposição e tal. eu vou conversar com eles ali para... Mas vai ter os expositores, as embalagens, as coisas lá. Você chega lá e vai ver na prática exatamente como funciona. Gente, primeiro está o arroba aqui da Alkit, aqui, aqui, peraí. Nossa. Faz assim, aqui, arroba da Alkit aqui, segue eles e vai lá. Vindo o podcast do Tiago aqui, do Resenha. Cadê o arroba do Marcelo agora? Peraí que a produção vai colocar. Então, segue Alkit, vai lá no perfil deles. Já vai ter o do Marcelo aí também. Né? Certo, está limpando aí. Então, certo. Então, vocês vão estar na Apas. Quem quiser conversar com pessoalmente, vai lá. Chega lá, encosta, que a gente vai estar ali, vamos conversar, mostrar essas coisas e vai se capacitando, olhando ali e vendo tudo o que precisa para colocar o food service no teu supermercado. Independente do teu porte, tu pode começar com um, dois pilares e ir agregando aí. Aqui, Marcelo Stac aqui agora. Está vendo? Segue lá no Instagram também. E qualquer coisa, eu vou deixar o link na descrição também dos Instagrams, fala para eu colocar o link e o pessoal vai direto, né? Certo. Então, show, show, show. E aí, você está gostando de atender donos do supermercado? Isso. Eu e o time inteiro, o nosso time ali tem curtido muito pela troca, pelas experiências, uma informação importante, né? Só o ano passado, em 2023, então, nós atendemos mais de 300 supermercados. Então, a gente tem essa cancha aí, em 2023, de 300 lojas que estão se beneficiando do food service no supermercado, seja com os cinco pilares, com dois, com um, super interessante. Então, nós temos um portfólio, um dinamismo aí, a gente, de experiência, o pessoal lá mantém uma proximidade muito grande, a gente não quer só vender a mesa ali, né? A gente quer que o cara use, ganhe dinheiro. tão galera da dica, tanto que a gente faz o teste lá de 21 dias antes de vender. É, gente, escuta isso aqui, a mentalidade do Marcelo é muito semelhante à minha. Ou seu negócio, ele vai trazer prosperidade ou não tem sentido. Ou, o que acontece, é igual, uma vez um vendedor de arroz falou pra mim, o representante do arroz, mercado velho, que ele falou que o arroz é o ciclo da miséria, é o ciclo da pobreza, vocês vão entender. Pra quem fala que quando você casa, ela joga arroz, é prosperidade e tal, não, não, é o contrário. O arroz, o produtor reclama que não ganha dinheiro, quem embala reclama que não ganha dinheiro, o representante comensal reclama que não ganha dinheiro, o dono no mercado não ganha dinheiro e a dona de casa compra no mercado achando que tá caro e acha que você tá ganhando dinheiro e sim, mas você não tá ganhando dinheiro. Ninguém ganha no ciclo, ninguém, ninguém. Então, eu sou a favor de negócios que todo mundo ganhe dinheiro na jornada. Então, quando você fala em adquirir uma mesa dessa, ou seja, sim, o kit vai ganhar o dinheiro, você vai colocar no seu supermercado, você vai recuperar muito rápido o investimento, você vai ganhar dinheiro e a dona do supermercado vai comprar feliz olhando um preço justo e ter uma praticidade dela dentro da casa dela. Aí, são negócios que geram prosperidade. Eu também, eu só entro em negócio que vai gerar prosperidade. Então, ou seja, não é só eu que tenho que ganhar, o dono de mercado também tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar. É assim que eu faço também os meus produtos naturais da granel. Eu ganho pelo conhecimento, você compra o produto do fornecedor da granel, você vende com muita margem, o cliente é muito barato e para você você está ganhando muita margem e todo mundo ganha na roda ali, no circuito. Eu só crio o negócio que for para todo mundo ganhar, senão não tem sentido. E assim eu vejo também os equipamentos aqui da Alkit. Mais ou menos assim que você pensa? Essa é a cultura, essa é a visão, porque você depender num mercado hoje só de angariar clientes novos, o custo é alto, é complexo. Então você tem que manter aquele relacionamento. Então todos os clientes começam ali com um produto, com refeições, autosserviço, bota a mesa quente, duplica, triplica, depois ele vai para o próximo, para o processados, de hortifruti, depois ele... Então a gente tem um ciclo continuado. Por quê? Porque o cara está colocando, está fazendo dinheiro, está aumentando a venda, está aumentando o lucro, está atraindo mais clientes para dentro da loja, e esse é um ponto importante. E a gente sabe que o que a gente trouxe foi uma visão de leveza, de desburocratização. Então, por exemplo, tem fornecedores tradicionais de equipamentos, de geladeira, de checkout, para você comprar é super complexo. Se você ligar lá, eles vão marcar uma visita, vão te mandar um representante duas semanas depois, querem fazer um cadastro, saber até o número do teu sapato e o CPF da tua mãe e a gente está tirando esse atrito. Cara, o negócio é simples. Eu tenho um supermercado, eu tenho um mercado de bairro, eu tenho hortifruti e eu quero colocar uma mesa de processados. Eu já tenho tudo, eu já tenho hortifruti. Eu compro a embalagem fácil, eu preciso de uma mesa. Cara, liga na Alkit, a galera te atende, te apresenta os modelos, tu escolhe cor, tamanho e a gente já te entrega, liga na tomada, você abastece e sai já fazendo esse processo. A gente propõe essa simplificação do processo de compra. A experiência, né? De compra, isso tem dado um resultado legal, assim. Um ponto importante, todos os equipamentos, ou a maioria dos equipamentos, tem uma alta amperagem, tem que fazer uma rede elétrica especial, uma confusão. Os nossos, é tomadinha padrão a BNT simples. Alguns são aquele fininho, 10 amperes, e outros são 20. Mas, cara, é uma tomadinha comum. A gente criou uma tecnologia de frio e de calor. Por quê? Lembra que você falou que é móvel, que tem roda? Cara, eu quero fazer isso. Deu muito movimento, eu arrasto... Praticidade. Ligo em qualquer tomada. Imagina se eu tenho que fazer uma instalação elétrica especial, puxar um quadro do quadro elétrico com o disjuntor. Cara, não tem essa praticidade. O nosso produto, ele tem essa praticidade, que é com essa... Tem outro ponto importante, Marcelão, que é o payback, o retorno sobre investimento. Eu sempre dei exemplos disso na implantação dos produtos da granel dentro de um supermercado, que o payback, o investimento é muito pouco. Um automóvel, compra o pote, você está vendendo. Eu sempre comparei com outros equipamentos. Equipamento do supermercado é muito caro. Muito. Você vai pegar uma ilha da Eletrofrio, é uma fortuna. seja aquelas ilhas grandonas ou seja aquelas geladeiras vertical, é uma fortuna. E aí eu fico olhando, o que você vende em uma ilha da Eletrofrio? Você vai vender produtos congelados. Certo? Certo. O que tem lá? Você vai ter batata congelada, produtos da sadia, você tem... Nuggets. Nuggets. Você pega... Hambúrguer, almôndia, aquelas coisas lá. Tudo. Tem até vegetais também hoje em dia. Aí eu penso, olha o que que vende lá, que vende da indústria, certo? Da indústria. Indústria comum, grandes indústrias que vendem. E, cara, você não tem uma margem considerável naqueles produtos. Vamos ser realistas, você não tem. E aquilo é commodity também. Aí eu penso, quanto custa uma ilha daquela e em quanto tempo o lucro da venda daqueles produtos irá pagar aquele equipamento? Se for ver, demora anos. Anos. Anos, porque aquelas ilhas não são baratas. Aquela geladeira vertical, o que você vai vender? Iorgute? O que mais tem lá? Iorgute, massa de lasanha, as vertical. Bebida, tem gente que põe bebida. Algum suquinho ali. Algum suquinho. Faz o cálculo da quantidade versus a margem de contribuição ou lucro de cada produto desse e vê quanto tempo você vai recuperar o investimento. é muito diferente das mesas porque as suas mesas você só vai vender gerador de margem e vai vender de verdade. Exatamente. Então os produtos que você vai ter lá é tudo com margem dobrada, triplicada, o custo. O markup é incrível. Então o retorno sobre investimento não se compara a outros equipamentos dentro de um supermercado como são essas ilhas de congelados ou geladeiras verticais. É porque você pega uma mesa tem vários preços vários tamanhos mas pega uma média lá de 10 mil reais que tu paga 10 vezes de mil reais no cartão de crédito. 10 parcelas de mil. Cara, nós falamos ali do cliente pequeno que está vendendo 50 refeições ou porções por dia faturando 25 mil reais com a margem de 40, 50%. Ou seja, 25 mil, 40%, é 10 mil. Em um mês o cara já pagou. Só que ele comprou em 10 vezes ainda. O que você vai vender em uma ilha congelada para ter isso? Eu não conheço nenhum produto que vai dar esse retorno. Exatamente. Você conhece algum produto que nós colocar lá que vai dar esse retorno? Não conheço. Boa, tu falou do payback, né? Payback, payback. O tempo de retorno e eu sempre falo, além daquela velha do tempo de retorno tem o valor intangível, né? Cara, que é a novidade para o cliente. A diferenciação. Que é o assunto para fazer no marketing digital. Imagina que legal tu fazer, eu tenho visto, tem cliente que ele vai lá e abre uma embalagenzinha ali, come um salgadinho, alguém filmando ele e ele, cara, está gerando conteúdo incrível que é essa assoluta diferenciação que você falou, né? Total. Então, quando você para para fazer conta, o dono do supermercado é muito conservador. Então, você vai ver ele investindo nessas ilhas, não só conta que tem investido, que vai ter que tenha, mas você vê ele com o que é novo muito ressabiado. Muito será? muito. Cara, e quando eles vão comprar esses tipos de equipamentos tradicionais, eles compram sem dó, sem fazer conta. E sem fazer a conta do que ele vai vender, quanto tempo vai retornar? Exatamente. Já viu isso? É uma questão de crença, como você falou. Crença, ela já botou na cabeça dele que ele tem que ter ilha, que ele tem que ter, e eu vou pagar 80 mil, 150 mil. É isso, esse valor, essas ilhas grandonas. 150, vou pagar ali e paga e sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Ele acha que aquilo é um patrimônio para ele. Isso, porque é o que ele viu no concorrente. E aí, quando chega num equipamento totalmente inovador desse, ele fica assim. É, eu acho que o supermercadista, ele está vendo, né, isso acontecer na volta, nas redes grandes, ele está sentindo, ele já é consumidor, às vezes, desse tipo de produto em outros lugares, e ele está percebendo, então, está vendo que com o investimento baixo, então, de uma forma flexibilizada, ele pode sim entrar para o jogo da diferenciação, para o jogo do alto valor agregado, e sair daquela mesmice, daquele commodity, daquela briga de preço, né? Porque o comportamento está interessante, né? Eu não sei, mas na minha casa, por exemplo, a gente faz a compra do mesmo atacado, lá no atacarejo, compra as coisas lá, tudo, mercearia, material de limpeza, e eu vou numa loja de bairro ali no dia a dia que a gente compra os processados de hortifruti, o perecível, né? A gente compra frio, e a gente termina comprando muito, eu sou um consumidor e cliente da refeição, autosserviço, do processado de hortifruti, por essa praticidade, por tudo, né? E isso aí está, como você mesmo comentou, independente da região, independente do tipo de público que está ali, todo mundo tem acesso, o cara prefere comprar uma água de coco lá, uma caixinha lá, que está caríssimo, ou ele prefere comprar uma aguinha de coco natural ali? Ah, eu prefiro natural. Todo mundo compra uma aguinha de coco natural? Natural. Então, é isso aí, né? Joia, Marcelão, creio que ficou claro, né? Tudo que é esse caminho que nós estamos tomando, né? De gerar margem dentro do supermercado. Isso. E é isso aí, estamos chegando no fim, queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite aí, né? Vim contar da sua história, a história do negócio, e você já é parte do varejo, né? O kit já é parte do varejo aí, que nem eu não conheço nenhuma outra empresa fazendo esse tipo de trabalho hoje. Legal. Eu queria dar os parabéns aí para o seu trabalho. Legal, Thiago, eu agradeço, eu agradeço a sua oportunidade de participar aqui, foi uma alegria muito grande, como eu falei, eu sou um admirador aí do teu trabalho, sou um admirador assim, dessa, da tua disposição em agregar valor para as pessoas, eu conheço gente, então, que ainda não contratou nenhum produto teu, mas está louco para contratar essa central de hortifruti, mas o cara só de consumir, de te acompanhar, ele já aplicou várias coisas na loja lá, e já está mudando a vida, a mentalidade, então agradeço de verdade a tua, essa possibilidade de participar aqui, agradeço também a Gabriela, e para a gente é uma alegria, poder aprender, poder participar desse universo do supermercado aqui, e falar um pouco aqui para a tua audiência, que tem tanta gente legal e que acompanha, isso aí, muito obrigado, Tiago, obrigado a Gabriela. Queria agradecer a Gabriela aqui, como é que foi a primeira vez aí de host? Cara, é um desafio, Dimas, espero ter te representado bem e espero voltar mais vezes, poxa, foi uma troca aqui muito bacana. Joia, mas obrigado, gente, esse aqui foi mais um episódio do Resente Supermercado, espero ter contribuído aí na vida de vocês, qualquer coisa, está todos os contatos aqui embaixo, aqui na descrição, entre em contato com a IKIT, conheça o Marcelo, na APAS, vai lá conhecer ele pessoalmente, e é isso, é nóis, tchau. Tchau. Tchau.